Como eu havia adiantado para alguns, Pig e Maciel foram até Rezende jogar com o Rezende. Sim. E... Bom... Caralho, maneiro, mano. Caralho. Agora que eu peguei legal, mano. Várias homenagens ao rei, hein? Pô, estátua zoana, mano. Aí, ó. Presidente, que é patrocinado pelo Estrela Bet, que é a nossa parceira aqui da live, das transmissões e da porra toda. E cá estão eles, né? Os dois idiotas para o famoso dia de estrela. Pô, o Pig com esse cabelo não dá. O cabelo do Pig hoje está parecendo um sorvete napolitano, moleque. Está uma coisa grotesca. Ó, aquele bolo já é diferenciado, ó. Ó, você percebe que... Fala, galera. Olha só. Kazé, Estrela Bet, muito obrigado pelo terceiro episódio de Dia de Estrela. Que estaremos protagonizando aqui hoje. E, assim, espaço diferente. Sim. Um campo de futebol. Finalmente um campo grama. Já que a gente não joga naquela Copa que está acontecendo ali, né? Viemos aqui... Moleque, você viu quando é que isso foi gravado há mó tempão, moleque. Foi... Foi antes do Pan, mano. Foi no meio da Copa Sérgio. Caralho, e duras críticas ao técnico, né? É foda porque a partir de segunda-feira a gente já começa a preparação para o nosso próximo ano aí do time da Kazé TV. E todas essas críticas, né? Todas essas alfinetadas ao trabalho do treinador, barra presidente, barra CEO, serão levadas em consideração. Beleza? Não vou deixar passar esse tipo de alfinetadinha, não. Vamos tentar melhorar para o final. Sim, sim. E acontece já, já. Sim. Bora, mano! E deu nóis, né? Para variar. Caralho, não tem jeito. Treinar, preparamento físico, jogar uma bola e aprender com o time do Rezende, que a gente está aqui hoje. Exato, Rezende. Pegamos aquela vozinha, viemos para cá. Rapidinho, papum, chegamos. Sim. E assim... Rapidinho não é. Também vou fazer essa defesa aqui aos meus guerreiros. Que, pô, se dedicaram aí para caralho ao longo do ano, né? Para trazer um conteúdo aqui diferenciado, né? Nos Hades. Não é rapidinho, não, mano. É longe. Nada melhor que começar a preparação. Vamos preparar para o Rezende. Chega aí, Glauvio. Como é que você está, meu irmão? Obrigado por receber a gente. Prazer, meu irmão. Assim, fala para a gente assim... Pô, uma rotinazinha que a gente vai pegar aqui agora, né? Para estar treinando. Fala para mim. Cara, a gente vai fazer primeiro o trabalho que a gente até brinca, que é todos contra dois. Nada mais é do que um bobinho. Tá. É só... Vai ser um bobo. Só pela posse. Vai ser um bobo. Tá. E depois a gente vai fazer um trabalho de finalização. Só uma saída de referência, atacar o espaço e finalizar. Não dá mais nada. Já, já. Não, mas pode passar. A gente precisa de alguém que é profissional no Guarame Pé. Não, precisa de alguém que é profissional na parada. Porque ele está do jogador, a instrução e te dá. Tem dica. Perfeito. Caicão. Chega aí. Chega aqui, meu parceiro. Caicão que vai nos ajudar, profissa, dando umas dicas. Perfeito. Tudo bem, irmão? Tudo certo. Prazer, meu irmão. Como é que está? Tudo certo. Você já falou que ele vai ter um negócio de treino, chute a gol, bobinho, os cacete. Tranquilo. 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 Que jogador é tranquilo. Vai dar certo. Cansar um pouquinho, mas dá certo. Você acha que vai ser um bobinho? Tipo, sem certeza? Ah, é. Acho que certeza. Vamos falar de mais suave. É sim. A gente ajuda. É, mas... Então é isso. Bom, o rapaziada está ali, né? Vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira? Vamos começar. É nóis. Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Pra começar, hein? Estamos no meio da roda. Somos dois bobos. Se a gente pegar a bola, finalmente acabou. Até pegar a bola é mais de 10 minutos. É, não vai, né? Vamos começar. Caralho, fui meu. Fudeu. Vai, vamos pegar. A bola está lenta. Vamos, acelera o pé, acelera o pé. Faz andar. Faz andar. Ih, Marcelo, caralho. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vambora, Léo. Vem, Léo. Vem pro meio. Vem, Chiquinha. Caralho, o cara tem que voltar. O Marcel roubou a bola. O teu da direita, não é não? Tô maluco? Vamos, vamos. O Marcelo ganhou. Faz andar. E aí? Robô? Robô? Troca, troca. Troca com esses caras. É isso aí, porra. O Marcelo tinha que trocar lá também. Giovanni e José. Sai, sai. Não, eu não tô entendendo. Vai, dois aí. Que beleza, Roque. Chega, hein? Não tem jeito, ó. Caralho, fudeu. Correria. Faz andar, faz andar aí. Faz andar aí, irmão. Marcelo, só dando risadinha. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Aí, eu vou te falar, mano. Essa rodinha de boba aí é uma tensão do caralho. Pra quem é ruim, né? Importante. São os dois, quer? Boa, boa, boa. Boa, Léo. Marcelo, mano. Boa. Caralho, brincando com os caras. Aí fica difícil, gente. Aí fica difícil, hein. É o Jones e o Jofani. Ei, não tá saindo. Eu sou eu, céu. Valeu. Lá vai, Marcelo. Voltando a ser bobo de novo. Caralho. Quem que é bobo com ele? Ah, tá. Bacana. Legal. Bonito. Caralho. Os dois voltando. Caralho. Os dois guerreiros, mano. Marco Aurélio já acabou, hein, Marco Aurélio? Já aguenta mais. Inclusive, quem tava lá gravando, quem tava lá na produção era Marco Aurélio. O melhor goleiro do Brasil. Os certezas da galera. Tanto que o Pig pediu o arrego, né? Eu tirei. Eu tirei, eu tirei. Quase que o Toma. Não, mas eu tirei, pô. Não, mas passa lá. Eu tirei. Passou lá, não fiz assim. Foi caindo ou eu tirei? Tirou, tirou. Cadê? 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 Tirou. Tirou. Oficial. Ele ia ser humilhado, mas ele tirou. Tirou, pô. Cortou a bola. Aí, ó. Vai, vai, Léo. Ó. Lobinha acabou. Vamos pro segundo dia. Caralho, Mag. Papo reto. Porra. Eu não posso nem falar nada porque eu tô pior, mas o Pig tá grávido, mano. O Marcel perdeu peso pra caralho aí, tá? O Marcel tá dedicado, perdeu mais de 10 quilos. Tá focado. Todo dia na academia, o Marcel. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Cara, a gente vai fazer uma finalizaçãozinha agora. Tá. O Kaique vai fazer uma saídinha curta de referência ali e vai atacar o espaço. Tá. Ele atacou o espaço, vai entrar uma bola, ele vai dominar e vai achar o gol. Tá. Simples. Tá bom. Bora da área mesmo, né? Simples é fora. Aí a ideia é que faça fora da área. Não, fechou. Fechou? Vambora. Vamos lá. Partiu. Pô, olha o meu time jogando, velho. Isso é porque é o dia de estrela, né, irmão? Puta que pariu. Olha o meu guerreiro. Aí finaliza. Canhota? Que isso? Caralho, chamou na canhota a pinguizada. Fala. Esse eu confio. Maciel. Um canhão na perna esquerda. Não pareceu agora, mas o chute do Maciel é forte. Boa. Ai. É ambidestro que chama, beleza, galera? Pra quem não pegou, é ambidestro. Ai, olha que bala. Caralho, olhou, escolheu. É agora, Maciel. Não, cava pra ele na próxima. Bonito, Maciel. Vem, Rockball. Zero eu, paizão. Ah, é de puta? É, pô. Vou bicar a bola agora. O Maciel tem uma boa finalização. Vai. Vai? Vai, caralho. Fudeu. Porra, ruim pra caralho, pingu. Ô, pinguizado, peraí. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bonita bola. Bonita bola. O Marcel vai bater no conto do goleiro aqui agora. Caralho, essa tiradinha do Marcel tá chegando, mano. Dois. Pô, essa boleta eu tô também... Doisinho, né? Pô, tô te dando bola mó ali, cara. Porra, tá me dando bola na lateral. Aí. Olha aí, tio. Deixa o pentinho pra você, cara. Chutei mais chão do que bola agora. O que que tu quer, cara? Pinguê, irmão. Tá acabando as suas desculpas, irmão. Tá ligado? É foda, mano. Caralho. Daí é o que eu te falo, velho. Cara, você só falta uma. Vai. Boa bola. Boa bola. Vai ter o guardou. Ele tá dois, já. Minha última. Que isso, cara? Foi a caneleira do Marcel, isso aqui, que voou? Ele tá dois, já. Minha última. É isso, moleque. Deixa eu ter a quantidade de grama grande ali agora. E o Pinguizara vai fechar. Caralho. Perdeu a chuteira. Ele perdeu. Ah. Perdeu a trava da chuteira. Caralho. Aí é foda, moleque. Baixa o orçamento. Vai, Roque. Ah, porra. Vai tomar no cu, Pingu. Uma bola é dessa, filho. Tá pro reto. É agora, Marcelo, pra fechar, pra dar teu show. Caralho, vai treferir. Mas também, porra, Marcelo... Porra, bateu todo no mesmo canto. Ao invés de bater uma cruzada agora pra prejudicar o goleiro, né? Caralho. Finalmente. Acabou. Bom, fiz dois, hein? Fiz dois. Primeiro... Correto. Ganhei de você nessa. Porra, bonita a camisa do Rezende, hein? Podia pingar uma pro pai também, hein? Vamos pro próximo. É isso, cara. Eu tenho a camisa do Rezende, inclusive. Que o cara tô louco me deu quando ele jogou lá, né? Que, inclusive, foi quando começou a Cazé TV, né? O embrião da Cazé TV começou com o Rezende. Naquele modo carreira com o Rezende. Com o Otávio Neto narrando, o Luiz Felipe Freitas comentando bêbado sempre. Guilherme Beltrão nas reportagens. Ali que começou a Cazé TV. Simplesmente. Show de duzão na final, pô. Caralho, tá maluco? Antiga TV Gordo. Caralho, papo reto. E outra parada também. Pô, fica aqui mais uma... Olha quantas coisas aconteceram por causa do Rezende. O... O canal de cortes surgiu pra eu colocar os vídeos do... Do... Modo carreira. Aqui, ó. Fui até ver. Olha lá. Quem não tá ligado, não tá ligado. Pô, esse jogo aqui a gente foi eliminado, mano. Calcai e Rezende. Olha isso, moleque. Caralho. E aí, tipo assim... Aí começou a ter outras paradinhas. Simplesmente. Pô, cadê a final? Quando é que a gente vai pra final aqui? Porra aqui, o Geladeira Velha. Me tornei sócio do Rezende. Caralho. Olha só como é que são as coisas. E acabou por aqui, né? Quando é que foi a final? Cadê a final? Não tem a final? E vai boa, hein? Aqui, pô. Por aqui, aqui, ó. Porra, não tem jeito. Caralho. Pô, isso aqui... Aí, isso aqui que é uma época boa, tá? Isso aqui é uma época boa. Isso aqui é uma época boa, tá? 31 segundos. De vídeo. Isso aqui, quem lembra, lembra. Ó. O jogo 2 completo. 28 mil visualizações. Isso aqui foi o ápice, pô. Isso aqui foi o auge da alegria, pô. Não tem jeito. Que loucura, mano. Pô, vídeo com porra nenhuma de... Vídeo com porra nenhuma de view, né, mano? Caralho, que coisa boa, mano. Porra. Vambora. Rexão, é o seguinte. Agora a gente vai fazer a batida de escanteio. É isso? É isso. Mas tem que ser no alto, não pode rasteiro. É isso. Segura o pau. Alguém cabecear. Já é. Fechou? Fechou. Então vambora, Pig. É impossível. Aí você dá uma dica pra gente ir em qualquer coisa, assim. Três pra cada, eu vi a produção. Tá, três pra cada. É só fatiar a bola. Fatia a bola. É, sem força. É só fatiar a bola. Tá, vamos lá. Jogador de condomínio é foda, ó lá. Caralho. Cobrou, filho. Cobrou. Pig, pra você, irmão. Chegou a bola. Chegou, pô. Eu seguro, ó. Ah. Ah, demora. Se eu tivesse ficado parado, eu ia pegar a bola. Vai, Pig. Caralho, é impossível, filho. Vai, Pig. Porra. Só se o Pig fosse o Cristiano Ronaldo. Caralho, onde a bola tá? Caralho, puta. Nem da porra. Olha onde a bola tá. Vai, Pig. Pô, aí é um esculacho. Se tiver sem medo, é muito forte. Pode ir, pode ir. Vem. Que beleza, Rockball. Caralho, olha o Pig. Caralho. Puta que pariu. Aí foi uma merda. Bonito. Cadê? Aí, pô. Aí esculacharam o goleiro. Isso é público de quê? Ospício. Calma aí, cara. Vem, time. Porra, cara. Que isso? Bonito. Que isso? Caralho, olha o meu guerreiro, mano. Olha o meu time, porra. Essa é a minha dupla, caralho. Vem, time. Tô falando, porra. Que isso? Aí querem matar o goleiro também, né? Caralho. Vem, Rock. Porra, velho. Não tem jeito, porra. Tem que a gente tentar. Não tem jeito. Porra, bota a gente na sede, né? Tá loucura. Beleza. Segunda-feira tem a primeira pelada oficial da KZTV pós a sede. Beleza? Porrada vai comer, filho. Porrada vai comer. Vai. Pigsada, desafio do vídeo. Sim. É o seguinte. Quem perder aqui, vai entrar no hockey no Corredor Polanês, irmão. Apoio. Os caras queriam pegar no começo, depois que vão te livrar. Sim. Agora só onde não vai sofrer. Lá, mas explica pra gente qual vai ser o desafio pro pagô, irmão. Cara, a gente vai fazer agora um 3x3 com um jogador coringa. Tá. 3 minutinhos aí, 2 tempos e a gente fecha. Já é? Fechou? 2 tempos e 3 minutos, então. Isso. Coisa rápida. Estar escrito Superbola no colete do Pig é foda. Pô, é o maior esculacho. Caralho, o maior esculacho. Pô, e tu é o maior filha da puta, tá? Comentário de filha da puta. Mas eu ri, foda-se. Não é isso. Não, eu vou contra você, então. Boa sorte, querido. Vambora. Vai lendo, hein? Bonito, macial, distribuiu a bola, legal. Volta no goleiro. O goleiro joga. O goleiro joga também, galera. O goling é foda, filho. Postou. Aham. Tocou. Tribuou, guardou. Que foda. Aí. 1x0 no ar, hein? 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 Vamos embora. Legal. Hum, tocou errado. Macial? Que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Volta no goleiro. Tá. Vai descer mó golaço, filho. Bom passe do Macial, tá? Acho o pique no corredor, acho o pique no corredor. Acho o pique no corredor, rapazinho. Ah, p... O pique veio, recebeu. Aí, ó. Fala do guerreiro, cara. Gol do homem, porra. Bora. Pô, mas eu vou te falar, a produção escaralhou, mano. Esse colete aí no pique é cruel. Podia ser o colete do Macial, né? Pô, é foda. Ai, Maciel. Hum, bateu ainda no Macielzinho, ó lá. Adjetou de cabeça, a pique risada, recebeu. Pecado capital, mané. Achou, achou o guerreiro. Cara, por um segundo eu achei que o pique fosse numa bicicleta. Pô, meio segundinho. Porra, quem não pensou nisso, tá maluco. Bicicleta. E assim, fica tranquilo. Moleque, eu ia tentar, juro. Fica que eu dominei muito mal. Futebol de amiga, cara. Júlio. Boa bola. Boa bola. Atrás, atrás. Acabou, um a um. Tudo igual, né? O pique tá esbaforido de um jeito inimaginável, né? Porque a chuteira soltando toda. Segundo tempo começando, hein? Ô, Maciel, Maciel, virou... Maciel virou o gerente do bagulho aqui, filho. Segundo tempo começando. Um a um. E aí, mão? É pênalti direto, né? E tu largou o seu? Ó o guerreiro. Que isso? Morreu a bola? Ué, o goleiro pode pegar fora da área? Ai, goleiro! Aí, tu falou, rapaziada. Tu falou um papo errado. Esse Mac é gênio do futebol, tá? Esse Mac é gênio do futebol. Porque ele é mal compreendido. Mas ele é gênio do futebol. Ele é frio. Olha essa bola. Olha o que aconteceu com a bola aqui. Aqui. Toma. Morreu. A bola morreu. Olha isso. A bola ficou parada, moleque. Ó o frame, a frame. Olha o frame, a frame da bola, irmão. A bola morreu, irmão. Parece que ele furou a bola, pô. Olha isso. Caralho, moleque. Aí aqui ele quis debochar. Pô, é foda. Complicado. Ai, goleiro. Mas aí, a bola vem, ó. Deixa, deixa os caras se bater. Tranquilo e vem, ó. Toma. Gelado, mano. Gelado. Vamos, porra. Vamos, chocolate. Vai tomar no cu, Maciel? E agora ele não poderia ter falado isso. Porque o Maciel, quando ele ativa o modo competitivo, é difícil. Bate. Tá muito fofinho, Maciel. Bonito. Faz o gol, faz o gol. Vou fazer. Ah, moleque. Passava a ganhar. Passava a ganhar. Disparou, bateu, guardou. Calma. Olha lá. Caralho. Pig, pig. Porra, o pig vai pro lúdico, né, mano? Caneta. Eu fui canetar. Caralho, vai ter o que fez o goleiro, tá? Boa jogada, Maciel. Não, não vai, patrinha. O currinho não participa, mano. Não, ó. Não, não. Caralho, o pig pulou. Não. Não. Ele se diverte, tá? O guerreiro se diverte. Pô, bom jogo, mano. 3x3. 3x3 animado. Não entendi o que aconteceu. Acho que ele pulou da bola. 3x3 no game. Agora a gente vai bater. Cada um do time vai bater uma penalidade. Sim. Fiquei em frente do time. Se tiver mais pênalti ganhando. Pênalti normal do... Disputa de pênalti. Vamos embora. Só sobrou a 3. Bem batido. Beleza. A pessoa tá na gente agora, filho. Bem batido. Que beleza! Bem cobrado. Bem cobrado. Tudo igual. Vamos embora. Pênaltinho bom de bola. Pelo amor de Deus. Safado. Caralho. Partiu, apontou. Bateu, guardou. 2x2. Beleza! Vai ficar pros guerreiros decidirem. Estou sentindo isso, hein? Chegou a minha vez. Que classe, caralho. Calma, chocolate. Calma, Pig. Calma, Pig. Ai! A bochecha, filho. Marcelo deu um porradão, Marcelo. Vamos embora. Legal, legal. Bonito, bonito. Ó, alternada agora só e o Pig. Caralho, fudeu. Alternada dos guerreiros. Deslocou o goleiro pinguisado, hein? Deslocou o goleiro pinguisado, hein? Eu tô impressionado. Tu é fraco, tu é fraco, tu é fraco! Ai! Nojento! Pô, mas aí o goleiro tá saindo muito antes, mano. Tirou, 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 tirou. Ah, mas... Caralho, bateu no meio, cara. Caralho. Acabou, acabou, pô. Falou que ia pegar e pegou, sotaque. Moleque, aí, boa disputa de pênalti, hein? Pigzada mostrou seu valor. É isso que eu falo, tá ligado? O guerreiro, porra... Caralho, o guerreiro de ferro não cagela, mano. Agora, ele perdeu, pode gerar o tirando a blusa aí, que ele vai... Que isso, pigzada? Que isso, irmão? Puta, esqueci disso, não tinha mais dito. O cara vai tomar porrada pra caralho, puta que pariu. Mais seriedade, hein? Caralho, tira aqui. Pelo menos é o Marcel que corre mais, o Pigz fosse passar pelo corredor, moleque. Nossa, ia demorar pra caralho pra passar. Então é isso. Chegamos ao fim, mais um duelo vencido por mim. Parabéns. Obrigado. Fazendo um ganhinho, esse é meu time, muito obrigado, é meu time. Lembra do meio do Daniel Carvalho? Pô, Daniel Carvalho, tá há quantos anos ele hoje? Pô, o Daniel Carvalho jogava pra caralho de bola. 40 anos. Tá aposentado, né? Tá aposentado, né? Porra, moleque. O Daniel Carvalho jogava pra caralho, mano. Pra finalizar aqui, como se sabe, o Marcel perdeu. Ele vai entrar no rock ali agora, no corredor. E passando só pra agradecer, primeiramente, a Estrela Bet. Papo reto. Tamo junto, Estrela Bet é nóis aí. Pô, a galera que, porra, chegou aqui no meio do caminho, que vai ver o vídeo. Quem tá vendo o vídeo já sabe, né? Mas é um ad, né, da Estrela Bet, obviamente, que é a nossa parceira das transmissões aí. Mas que a gente tenta sempre transformar num negócio diferente, né, mano? Porra, a gente vai ficar aqui fazendo coisas, pô, que todo mundo faz? Mas, pô, por que não a gente fazer um vídeo maneiro, que, pô, nem parece um ad, né? Um vídeo de palhaçadinha aqui. Mas, porra, que tem o apoio da marca aí, que patrocina o Rezende, né? E que, porra, proporciona esses belos momentos que a gente viu aqui, né? Por três jeitos. Experiência incrível. Um beijo. Valeu, casé. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Vai. 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 Vai embora. Vai embora. Acelera. Acelera. Caralho, não correu, mano. Caralho. É o lobo. É o lobo. Até o lobo deu porrada nele. Pô, tem que correr, Marcelo. Caralho. Volta. Vambora, rapazão. Tem que voltar. Volta. 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 Não voltou, mano. Ante jogo. Caralho, mano. Pô, maneiro, maneiro, maneiro. Dia de estrela, né? Com as nossas estrelas. Marcial e Pigsada XG mostrando o seu valor. Mostrando o seu valor. Que não são só apenas rostinhos bonitos. Tá ligado? Que são gênios no que fazem.